Foram quase sete anos de espera por justiça. Hoje, a mãe de Silvana Aguiar, que morreu depois de ser atropelada por um ônibus da empresa Rápido Araguaia, se diz aliviada com a vitória. Difícil, não vai trazer ela de volta, né? Mas, de alguma forma, já dá amenizada um pouco na dor, né? Maria de Jesus e a neta, Sibélia Aguiar, que na época tinha apenas quatro anos, ganharam na justiça o direito a uma indenização no valor de 300 mil reais por danos morais. Às vezes eu pego ela chorando, pegando as fotos dela chorando, e pergunto por que tudo foi acontecer com a mãe dela. Então, é muito difícil, né? Segundo a advogada da família, a luta judicial foi grande. Começou pela própria dinâmica do acidente, né? O motorista fugiu do local do acidente, ele alegou que estava com medo dos pedestres agredirem ele, e depois disso a empresa não prestou nenhum tipo de assistência, não procurou a família, a família procurou a empresa. Eles se recusaram porque eles alegaram que ela tinha bebido, depois alegaram que ela que tinha furado o sinal, então, assim, a empresa não teve nenhum tipo de consideração com essa família, o que, de certa forma, agravou o dano dessa família ao longo dos anos. A decisão foi da juíza Juliana Barreto Martins da Cunha. O acidente aconteceu aqui nesse cruzamento, da Avenida Anhanguera com a dos Pirineus. As testemunhas contaram para a polícia, à época, que a Silvana, a vítima que estava de moto, estava parada exatamente aqui nesse local. O semáforo estava fechado para ela. Assim que ele abriu, ela a seguiu. Só que o motorista do ônibus, que vinha da Avenida Anhanguera, fez uma conversão no sinal fechado, pegando a vítima em cheio. O acidente aconteceu no dia 7 de setembro de 2011. A Aline estava com a irmã na hora que ela foi atropelada e não conseguiu, até hoje, esquecer o que viu. Foi uma coisa muito rápida. Quando eu vi, já vinha um ônibus. Deu tempo só de eu gritar, Silvana, olha o ônibus. Que ela for olhar o ônibus, já pegou ela em cheio. Em cheio mesmo. E nós fomos em desespero, uma cena que nunca vai sair da minha cabeça. Pela decisão, a mãe e a filha da vítima devem receber 150 mil reais cada uma. Além da indenização, Sibeli, que hoje está com 11 anos, vai receber uma pensão alimentícia de mais de 600 reais até completar 25 anos. Como a família ganhou o direito à indenização em primeira instância, a empresa de ônibus ainda pode recorrer da decisão judicial.